Música 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 Simulador de voo Vamos intercolar aqui Música Santos Dumont Então olha, uma aeronave passando ali em cima, vamos ir ao colado de Santos Dumont, e vamos para Campos de Goitacazes. Então vamos sair aqui do Rio de Janeiro, vamos para Campos, e vamos aqui aos preparativos. Tem uma aeronave passando ali, beleza, estamos no solo do Rio de Janeiro, vamos chamar aqui a torre, vamos lá, primeira coisa, deixa eu já inserir alguns dados, para não perder muito tempo. Então estamos com a elétrica ligada, vamos aqui no Flight Plano, Então vamos lá, a gente vai sair do Rio de Janeiro, se ele mudar a gente altera aqui, mas a princípio o departure vai ser via... Conso 3α, com transição em Tisva, beleza. Conso 3α, com transição em Tisva, ok. A chegada lá, vai ser... R-Nave, X-Reina 07, com transição em Charlie Papá 018, vai ser o IAF. R-Nave, Altitude, opa... Então, beleza. R-Load. Ok, então temos aqui... A chegada... Dr. 1970, AT7269, R-Load. J-369, A pouca rica! A gente vai para a esquerda ajustar o 095, o 1.10 é daqui, o 1.10 é daqui. 2.0? Pô, o campo foi uma lista 2.0. Estranho, hein? Bom, vamos continuar aqui, não me preocupo com isso. Ó, MCA. Agora sim, MCA, eu vou no MCA. Aqui, Airways, aí entro em Tisba, navego pela Zulu-49, e saio em Macaé. MCA, isso. Load, Enter. Agora sim, isso. Agora sim. Aí aqui, ele vai fazer o DCT aqui para esse cara. Ah, agora finalmente. Vamos ver se isso deu certo, vamos dar um, diminuir o range aqui, ó. Ó, agora sim, ó. Sai ali. Todo procedimento de saída. Vai em Tisba. Tisba para Macaé. De Macaé a gente vai até o ponto de entrada do procedimento. Aí, Airways, 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 Airways. 07. Agora sim, agora está tudo certo, está tudo aqui. Só que eu estou ficando sem bateria. Bom, vamos chamar a torre. Vamos lá de novo, vamos conferir. Vou dar um F5 aqui, vou conferir o... Torre Rio, Hotel 02, tá 02, vamos lá. Vamos chamar ele aqui, ó. Vamos chamar ele aqui, ó. Tô no... Bate o 2. Torre Dumont, Gol 4001, check card. Gol 4001, 5 barra 5. Graça, o Gol 4001 está com o longo visual do aeródromo, está chegando na final. Parceiro, deu certo. Continua a aproximação para a 2.0 da esquerda, informe na curta final da 2.0 da esquerda, Gol 4001. Configo, na esquerda, 2.0 da esquerda. Configo, na esquerda, 2.0 da esquerda. O senhor preparou qual chegada? Para a 0.2 direita? Abrir um ativo com força, meu... Beto. Ciente, pode prosseguir para a 0.2 da direita. Imaginei que você estaria com o da 2.0 da esquerda preparado. E se a gente está preparado com o RNT, eu acho que vai estar ingressando o final da 0.2 da direita ou... Desculpa, com o 0.0. Ciente. Ciente. Bom, tudo certo, vamos chamar aqui. Beleza, tudo certo. Ajeitando o monitor aqui. Torre Rio, iFly 801.6, muito boa. No solo, no pátio 2, no Santos Dumont. iFly 801.6, prossiga, Torre Rio, uma boa. iFly 801.6, solicita... Campos de Goitacazes, no 070. Ciente, aguarda... Cópia, meu Bruno. iFly 801.6, a pista mudou para 0.2 da direita, tem como você trocar a sua saída para PUNCE 3A com o Transventista? Já estava preparado aqui, esqueci de informar que estava ciente da condição hotel, mas sim. Positivo. Decolar da 0.2 direita. Vamos, 3A. Transição... Vamos, 3A. Transição... ... em Tibza. Beleza. O iFly 801.6, está pronto, cópia. Pronto, cópia. Ciente, iFly 801.6, está autorizado. Campo do Goiata, caso no 070. Conforme plano, a pista no momento é a 0.2 direita. Com seu perfil de saída vai ser o PUNCE 3A com o Transcentismo. O código transponder é o 6600. Cotejo. Qualquer parte do In键 1002. Autorizado o campo de Goiata caso no 070, saída na 0.2 da direita com... ... a saída no PUNCE 3A, transição em Tibza... ... o transponder 6600. Cotejo, 801.6. A torre sobremodulou, mas acho que é formar pronto para acionamento, seria isso? 806 Positivo, chamo para acionamento 806 Afirmo, 806 Beleza, então vamos configurar a aeronave Vamos colocar no transponder Ciente, gol 4001, prossegue pouso na pista 02 da direita O vento está 340 graus, 039, ajuste 1 no 0, 1 no 5 Beleza, 0 Ajuste 0, 1 no 5, gol 4001 no 3 O ajuste, ele acabou de falar, mas eu não prestei atenção, mas é fácil, tem aqui na informação hotel O ajuste, por enquanto está 1 no 0, 1 no 5, então... 1 no 0, 1 no 5 no ajuste 1 no 0, 1 no 0, 1 no 5 no ajuste, tudo certo... Só um pouquinho de luz aqui... Beleza, olha, tem um gol ali, deve estar se preparando para decolar... Bom, já estou pronto para acionamento... Pronto para o táxi, pronto para acionamento... Provavelmente ele vai mandar seguir pela Juliette... Juliette Delta até... Juliette Delta é eco até o ponto de espera da 02R... Da 02R... Vamos lá... Beleza, vamos lá acionar, então... Vamos ligar aqui nossas bombas... Vamos ligar a Master... E vamos acionar aqui os motores... Pronto, agora sim né... Beleza... CLEAR PROP! Descabaraci... PORRA! Beleza... Ah, pousou ali... Aqui... Vamos ligar... Táxi... G14001... Seu salo foi ao 5.0 da hora... Livra pela... Índia... Táxi via... Alfa... Juliette... Patiuno... Gate Critério... Táxi via... Alfa... Patiuno... Gate Critério... Ou... Agora sim... Beleza, beleza, beleza... Beleza... Flaps... Pronto... Pra táxi... 806... Torre Rio... Pronto pra táxi... 806... 806... Táxi autorizado... Via Quilo... Até o ponto de espera da Delta... Dois... Zero... Direito... Zero... 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 É... Confirma... Direito... Esquerda... Fiquei na dúvida... Ele falou duas vezes... Táxi via Quilo... Até o ponto de espera da Delta... Da Zero... Dois... Da Esquerda... Afirma... Táxi via Quilo... Delta... Até o ponto de espera da Zero... Dois... Da Esquerda... 806... Beleza... Só... Segui pela Quilo... Diferente... Esse... Não... Andou por dentro... Beleza... Então... Vambora... Hum... Vamos iniciar o Táxi... Luz Táxi ligada... Desliguei já a bomba... Tá... E tô desligado... Já... Flaps... Já na posição... Então... Vamos... Iniciar o Táxi... Ajuste o Altímetro já... Evituado... Transponder... Com a informação correta... É... Só... Segui... Então... Vamos fazer o seguinte... Aqui... Vamos... Preparar... Aqui... O Táxi... Vamos seguir... Botar a vista aqui de cima... Olha ali... Vou botar até a visão externa aqui... Ó... Ó o golzinho ali... Daquilo... AQUILO, estamos andando pelo AQUILO, o GOLZIN está estacionando. Tem um A320 ali para decolar também, em breve. Ok, agora eu posso ligar já o PITOR, mas já não está em movimento. Confira esse livro, conferiu, assumiu a informação. GOL 4001, no quarto dos motores já autorizado, agora eu acordei no Nikon 122.8, boa noite. Até a Delta, é a próxima para a esquerda ali, a Delta ali, indicativo ali. Delta, Delta. Airfly 806, 5 da barra de parada, estou autorizado cruzar auxiliar a linha A na 02 da direita e realizar a decolagem. A vantagem está de 3, 4, 0 graus, com 0, 3 nozes, no 0, 5. Ciente, seguir direto para cruzar auxiliar e seguir já para o ponto de espera da 02 da direita. Nego, está autorizado a decolagem na 02 da direita, o IFLY 8216. O IFLY 8216, já autorizado a decolagem. Ciente então, decolar da 02 da direita, o IFLY 8216. Vamos embora então, já está autorizado, vamos embora. Então, Land Lights On, Taxi Lights Off, Strobe Lights On. Cruzar aqui, auxiliar. Vamos ligar já o transponder também. Deixa eu primeiro me posicionar aqui, depois eu ligo o transponder. Posicionado. Transponder em modo Charlie. Estou ligado, tudo certo, é só decolar. Vamos lá. O que é isso? Flaps up I-Fly 80 Nomea Só decolar em 5.7 da hora Agora coordeno o Nikon no 12.2.8 Bom voo para aqui 12.2.8, muito boa, até mais Beleza Olha a pontinha de Niterói ali embaixo E pega ele a frente Continuar aqui nossa Subida Subir sem restrição até os 7.000 Que é a própria Subida aqui, inclusive A mil de transição Voltando ao Com a restrição a gente tem que passar acima de 5.000 E o BMIG, mas tá muito longe, vamos passar brincando isso aqui Eita, acho que o cara tava com algum alarme na cabine lá Bom, subindo, luzinho noturno como eu ia falando, um pouco diferente, imagens boas aí Peguei a dica aí de iluminação do canal Catrapo São dois plugins, vídeo, tá lá no canal Catrapo lá sobre o FS2024, eu deixo o link aqui também pra facilitar Ficou bem legal, olha a iluminação, olha a iluminação da agonave, como é que tá também Quando eu acender a luz aqui, ó, e aqui tem um pra ver a iluminação da agonave, ó, ó, não é assim a iluminação do 2020, olha isso Vou apagar aqui o farol, né, que não se voa, eu tô em FR, né, então... Na teoria, eu poderia falar o farol até 10.000, né, então vou manter ligado todas Já tá... Não é aqui, ó, que eu prefiro ver aqui, que é melhor, pra gente ver lado a lado Não tem essa informação, menino Eu vou dar na tela livre, 3229 da Terra, livre da 380, descendo agora a 28.010 É visto, e ele é acento na graça da direita, em São Paulo, Guarulhos A descer dia de São Paulo no alto, 3229 da Terra Ah, aqui passou a configurar o... Ah... Um... Vamos lá. 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 7 mil, transição. Vamos lá. 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 Amém. 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 Olha esse sofrido hein. Bom. Falta um pouco. Com ventinho de polpa. Dois de nós, mas ajuda né. Melhor do que puxar, tá empurrando. Vamos lá. 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 Ah, acho que tem alguma coisa aqui, se dá pra ficar legal, vamos ver se dá pra habilitar. Ah, acho que tem alguma coisa aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Pronto, consegui colocar aqui Então vamos lá Pronto, consegui ver Então vamos lá Pronto, consegui ver Pronto, consegui ver Quase na metade do caminho Já acompanhando o vídeo aí em cima Tem uma barrinha amarela, tá vendo? Tá ali quase perto da palavra DEP, que é o Departor do Aeroporto, o aeroporto de partida Aquela barrinha indica a porcentagem do voo Então tá um terço do voo, vou falar assim mais ou menos Falta aproximadamente 25 minutos pro fim do voo, 74 milhas náuticas até o destino O voo total tem 126 milhas náuticas, lembrando que essa é linha reta, ele não calcula a rota, né? A rota geralmente é um pouco maior do que faz os desvios e vai pra um fim Então passando aqui paralelo a aldeia Aldeia, Cabo Frio Enfim, tá na nossa direita aqui São Pedro da aldeia, né? Não vai dar pra ver muita coisa, porque o voo é noturno Dá pra ver a sombra da asa apagando as luzes, mas enfim, é isso aí Que é o objetivo do voo do outurno Falar nisso, vou até tirar a luz aqui Devisão externa, dá pra ver alguma coisa? Muito pouco Só as avenidas Dá pra ver ali embaixo, ali, né? Então, o centro da cidade Mas lá pra perto da praia, ali, também é uma outra cidade maior Deve ser Cabo Frio, né? Aqui atrás, ó Outra cidade, enfim Voltar pra monitoria do voo Pra não fazer merda A gente já tá navegando A gente já saiu No procedimento De decolagem Que era No perfil Consul 3 Alpha Então a gente já tá navegando na Zulu 49 Que é Aerovia que vai levar a gente até Macaé Ah, não, tá chão ainda Eu diria Céu Já que a gente já tá aqui Eu vou tirar o Sobreposição do Da carta Da carta Eu vou botar sobreposição da carta de chegada Tá aqui, ó A gente vai chegar Vamos executar o R-Nave Aqui, ó Nossa, a chegada lá A gente vai executar o R-Nave X-Ray R-Nave X-Ray Na 07 Basicamente é um pouso direto Aqui, a gente vai chegar Interceptando aqui pelo Charly Papa 0 Charly Papa 0 1 8 Aos 3.000 pés Então tem que chegar Aos 3.000 pés Nesse cara Então já vou programar aqui 3.000 No nosso Ops 3.000 No nosso Carinha aqui de descida Vamos continuar acompanhando aqui Agora Deixa eu ver uma coisa aqui Uma coisa que talvez Funcione Vamos ver o que é aqui Eu vim aqui Nosso Perfil B-Nave Ainda bem que eu escrevo aqui Que eu troco aqui De campo Aqui é pra ver os dados do e-point E tal Não é isso O mapa em si Não é isso que eu quero Será que ele não funciona É isso Tem que chegar aqui Ah, inclusive eu não tô vendo aqui O top of the sand Não tá marcado Tô vendo o plano de voo Ô porra Aí Pronto 7.000 pés Beleza Aí aqui Tá os 3.000 Que eu tenho que chegar Os altitudes Estão aqui Os altitudes De decisão Tá tudo aqui Beleza Aqui não Diz aqui Uma coisa aqui Aqui Tá só na altitude normal Vamos ver aqui Não engajou a nave Será que não tá funfã? Davi já tá Davi já tá É ó Tem que descobrir como é que usa essa Ah, a nave tava desabilitada Ah, a nave tava desabilitada Agora sim Agora sim Aparecer aqui O top of the sand Aqui Ó Ó Altoide ali Ah Agora eu entendi Eu não sei como é que eu Eu não sei como é que eu Vou botar aqui o waypoint Mas acho que ele vai pro Beleza Ah, aqui se eu quiser Executar um direto Eu não vou mexer Que isso não vai estragar aqui E agora? Deixa eu ver Ah, agora o PPF habilitou Ah, agora sim Agora sim Agora o avião vai Executar ali Vamos ficar de olho Vamos olhar a nossa carta de novo Ao lado do aeroporto Quero abrir a carta aqui Dar uma olhada Sim, approach Final approach Curso De aproximação Tem que estar em 1700 No CP26 Beleza Elevação 57 Aqui Aproximação perdida Que é Subir até 3 mil pés Mantendo o curso 070 Até o CP19 Então tá aqui ó Poder Preparar pra uma nova aproximação Beleza Aqui Transição level Vai E sim Transição altitude Ah 4 mil Então 4 mil É a nossa altitude Transição Aí Bota 1 No 0 1 6 Que é o ajuste Altímetro Lá da Da região Lá de Campos Aqui o nosso perfil De descida Beleza A gente tem que chegar A gente tem que chegar até Esse CP026 Com o visual da pista Pra gente executar o pouso Senão a gente arremete E executa aqui A subida conforme a carta Que é subir até 3 mil Mantendo o curso 070 Até Charlie Papá 019 Beleza Pronto Vamos lá Já estamos aqui Fazendo a curva Em Macaé Na verdade já executamos a curva Em Macaé Também Deixei aqui Sintonizado O VOR de Macaé Então aqui ele está apontando Pro lado aqui Que significa que a Macaé Está ficando pro lado A gente fez a curva Vou Botar de volta Aqui em 051 Sempre mantém ali A trava do Hebe Do direcional Da proa Caso Aconteça alguma coisa Toda a navegação Falhar Trava O piloto automático Na proa Pior cenário A gente sabe A última proa Que a gente estava navegando E aí Usou a bússola Normal Né Então Tudo tranquilo Volta correndo Como planejado Aí já está executando A parte que é o Direto O voo direto De Macaé Até A entrada ali Do procedimento Somos a 15 milhas Aproximadamente 15 12 milhas 14 15 milhas Do 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 Descida Já estamos programados A nossa Primeira Autoestude Para ele Iniciar A descida E depois A gente Coloca O título De decisão E segue Na aproximação O approach Está configurado Aqui No Plano Plano de voo Estamos voando Aqui Para o CP 01 8 Que é A aproximação Lá no destino Olha Aqui O procedimento Vamos executar Aqui O Procedimento Aqui R-Nave X-Ray 07 Está aqui Bonitinho Departure Está aqui Saiu Do Ponsul 3 Alpha Com transição Em Tisba E é E é Isso Vamos Beleza Vamos Seguir Aqui Ah Só uma informação Para ser Errado Aqui Está ficando Para trás Macaé Mcaé MCA Está ficando Para trás Aqui Esse Aqui Que ele Está Apontando É o ADF De São Pedro São Pedro Não É São Pedro É o Nome Do Lugar Aqui Vamos Aí São Tomé É o ADF De São Tomé Ponto Tchau Tá Bonito Tá Boa Aqui Diminuindo o RAND Aqui Para ele bater Com o nosso TOD Aqui Para a gente Ter ideia Falta um pouco Mais de 5 milhas BRUTOID Aqui Olha Um painel Ali Deixa eu ver Vou olhar Aqui Ups Mais o cara Do telefone Vertical track É Quase Uma milha Do Todd Já tem que Começar Descida Iniciou Aí a gente Reduz A velocidade Para ele Descer Sem Aumentar A aceleração Para essa Compa de Goitakaias E Zai Flyway Do 0,16 A área Ideal De descida Desce De 0,7 0 Para 0,3 0 0,16 Vamos descer Para os 3 mil Pés Tem que chegar Lá Em CP Charlie Papaz Ego 1,8 Uns 3 mil Já Quer começar A perder Um pouco De velocidade De velocidade A CIDADE NO BRASIL 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 ESTEUF A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passando aqui no marcador. Ploto automático off. Vamos segui-lo para o pouso. O que é isso? Baixar trem de pouso. Flaps. Flaps. Beleza. Pequena correção aqui. Mas está para o pio. Lentes lights bom. Flaps full. Trem de pouso baixado. Flaps. 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 Péssima esquerda aqui, ó. Ué, não tô vendo. Bom, então vou até o final lá. Ah, eu já sei porque eu não tô vendo. Porque eu não tenho cenário. Ó, não tem nada aqui. Isso é isso, sem cenário. Tá, ó. Não tem nada, ó. Ah... Deve ter... Deve ter algum cenário. Que seja um friozinho aí. Um ventinho. É, não tem... Não tem cenário, então não... Não vou ter aqui a... Os texos aí, tudo desenhado conforme a... O mapa aqui, conforme o... A carta de solo. Não, não, não tem nada, 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 ó. Deve ter uma saída ali na frente ali. Pra levar ele pra aquelas casinhas ali. Olha o meu... Olha o meu... Olha o meu... Rário, meu pedal. Tá, é muito difícil controlar essa merda ali. Tá muito ruim. Preciso... Vou comprar um novo, vou desmontar ele todo ali. Ver os potenciômetros, porque tá muito ruim. Não tem como controlar igual a neve assim, ó. Ah, não tem pra onde ir, tá vendo? Não tem. Não tem. Não tem pra onde ir. Ah, tem aqui, ó. Olha, não tem nem marcação de solo, cara. Bem aqui, ó. Cheio aqui. Bom. Preparação Campo de Goitacá. E a porta tá livrado da 07. 806. Bom. Vamos... Desligar aqui os equipamentos. Travar aqui. Desligar o nosso... Ai, ai. Bom. Vamos desligar aqui os equipamentos. Vamos desligar o nosso pitô. Desligar... Nosso... Táxi, né. Ligar a nossa luz de táxi. Vamos... desligar nosso transponder. Stand by. É isso. Vambora. Vamos ver se dá para botar em algum lugar aqui. Olha, tem uma marcação de solo, cara, que bizarro. Ah, não tem nada. Vamos estacionar aqui, o abastecimento aqui, pronto. Pronto, fechou. Bom, estamos no solo, vou tentar tirar um print com a iluminação, porque, né, não vai ter, não vai ter como ver. Bom, então é isso, vamos desligar a nave, estamos no solo, já acionamos os preios. Vamos desligar, vamos desligar nosso Land Light, nosso Axe Light. Vamos desligar nossos dois motores. O motor parou, parou, vamos desligar nosso Beacon. Pronto, Nave Light off também. Vamos iluminar aqui rapidinho. Pronto. É, tá tudo desligado aqui, só falta desligar nosso Master. Pronto. E, nossos alternadores, e agora só falta desligar a bateria, sem que eu desligar, vai apagar a aeronave. Então, então é isso senhores, o vídeo vai ficar por aqui, valeu. Até a próxima. Fui. Agora sim. Fui. Pronto. Pronto. O avião todo apagado. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto